Muito obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Catarina Martins, saúdo-a por trazer esta temática no dia de hoje, o Dia Mundial da Música, como foi aqui muito bem assinalado, um dia criado pela Unesco a meados dos anos 50, numa altura em que ainda se acreditava e se acreditou durante décadas que certos valores, para além daqueles que são meramente economicistas, eram importantes para a construção do indivíduo. Foi nessa altura que se identificou algumas áreas do conhecimento, nomeadamente as artes, como sendo construidoras da cidadania e do enriquecimento pessoal de cada um de nós. Acontece que o ensino da música em Portugal teve um aumento absolutamente extraordinário. Nos últimos 10 anos, por exemplo, duplicaram os alunos no ensino especializado da música só nas escolas públicas. Também as escolas profissionais de música, sobretudo no norte do país, foram responsáveis pela mobilidade social de centenas e centenas de jovens, que através das escolas profissionais conseguiram, muitos deles até, lugares importantes nos principais orquestras do país. Portanto, claramente, o trajeto da ascensão do conhecimento e da ascensão de mobilidade social que lhes adeveia através do ensino da música é algo que nós podemos celebrar como uma das conquistas mais importantes do ensino em Portugal. Acontece que tivemos que ouvir aqui o Sr. Ministro Nuno Crato, logo numa das primeiras audições parlamentares, dizer muito claramente, em plena audição parlamentar, que não íamos perder tempo com as questões do ensino artístico quando estava focado em centrar as suas políticas na área do português e de matemática. É esta diminuição da importância das artes e das humanidades nos currículos básicos e secundários que revela muito do que é o pensamento da educação, o pensamento de construção de cidadania que este governo e que este ministro têm para a educação. Na verdade, o concurso que está neste momento a decorrer nos conservatórios é um concurso que apenas teve início a 15 de setembro, porque foi preciso que o governo primeiro terminasse o concurso extraordinário que apenas integrou 28 professores no conservatório de Lisboa, por exemplo, e eles estão a contratar outros 48 que precisam para este ano. E só começaram a 15 de setembro. Para que, Srs. Deputados? Para não pagar ou para não considerar um hiato de duas ou três semanas entre o final de um contrato e o princípio de outro contrato. Isto é uma denúncia que é importante ser feita, que nunca tinha acontecido antes e que mostra aqui requintes de perversidade, perdoem-me que use essa expressão, que pode estragar a vida a muitos professores e tem estragado a vida a muitos professores. Gostava também de lembrar e gostava de perguntar à Sra. Deputada se tem conhecimento do que se passa relativamente às obras do Salão Nobre do Conservatório. Obras que foi aqui afiançado nesta Câmara, que havia verba para a reparação do teto do Salão Nobre pintado por José Malhoa e até hoje continua o teto escurado por estacas num dos mais emblemáticos edifícios da história da música do nosso país. Portanto, há aqui de facto questões extraordinárias. Como também ouvi aqui dizer pelo Sr. Deputado Amadeu Obligaria que nós tínhamos subido 15 pontos no ranking da competitividade, esquecendo-se de dizer que foi devido ao investimento público, à rede de estradas e ao programa de energias limitáveis. Foram estas as razões que levaram à subida de 15 lugares no ranking nacional. Muito obrigada, Sr. Presidente.